Olá, Tolkien Talkers! Hoje, continuando as resenhas das várias edições do Hobbit, vamos dar uma olhada em um dos mais altos padrões britânicos. Sejam bem-vindos, meus amigos! Esse vídeo vai para todos vocês aí que se interessam pelas diversas versões do Hobbit que já vimos aqui no canal, além de estarem curiosos para saber o que há nessas versões slipcase, que são muito famosas internacionalmente. Como vocês verão, há razões além do fato de serem exclusivas e limitadas. Mas antes de começarmos, lembre-se de já deixar aqui aquela curtida, compartilhe, se inscreva no canal e ative notificações para não perderem nenhum novo vídeo. Portanto, peguem um bom lanche e uma boa bebida e vem comigo! A começar pela beleza estética dessa edição, ela vem dentro de um box já modelado da maneira certa, pois essa curvatura facilita a retirada do livro do próprio box, sem precisarmos forçar o box a abrir ou correr o risco de danificá-la sem querer. Ela tem esse acabamento envolto em verde, que me parece um papel envolto em uma caixa maior de um papelão de altíssima qualidade. O acabamento final fica lindo, bem clean e simples, que é basicamente o padrão das edições britânicas. Falando um pouco mais do acabamento, na frente temos o desenho original de Smaug de Tolkien, em hotstamp dourado e vermelho, que são duas cores nascidas para combinar. Olhem como ficou lindo! Logo acima do dragão, há um detalhe mostrando uma bela runa em hotstamp dourado. Detalhe que essa runa não é parte da case, ela é do próprio livro. O livro acompanha esse flyer com os maiores destaques edições dos livros de Tolkien. Mas não vamos passar por eles, pois é para isso que eu tentei estar aqui. Não é não? Fora também que há outros detalhes curiosos dessa edição, que vocês verão em breve. A capa do livro em si segue o padrão da case, com o desenho de Smaug junto com a runa dos anãos. Foi uma jogada muito inteligente, pois a runa do livro se torna a runa da case, quando o livro está nela. O acabamento do livro em si não contém Dust Jacket e, ao invés disso, segue um padrão também bem similar ao da case. Mas o acabamento verde está também envolto por um outro papel cinza de textura até diferente, que dá um toque bem atemporal ao livro, mantendo a estética clean e simples, que é norma lá no Reino Unido. Atrás, o livro contém um novo hotstamp com um monograma de Tolkien em lindo dourado. E a lombada contém o título e o nome do autor, além do monograma e alugo da HarperCollins. E é uma lombada canoa, que, assim como nos lançamentos da HarperCollins Brasil, proporciona a melhor abertura possível durante a leitura. E falando em leitura, olhem só! FITILHO! Não dá pra ficar mais luxuoso do que isso, não é não? Na verdade, dá sim. Continuando, vamos então abrindo o livro. Olhem só, começamos bem. Essa é a gravura de Murkwood, nossa treva mata, como foi originalmente apresentada aos editores de Tolkien na época do lançamento. Imagino que o intuito foi preservar ao máximo a arte original, por isso a arte não ocupa toda a guarda do livro. Mas poderíamos esperar pelo menos uma resolução melhor da arte, já que eles têm acesso ao original, correto? O pior é que não. A arte original foi feita por Tolkien na época para aparecer exatamente aqui, na guarda do livro, e ela realmente apareceu no livro. Somente na primeiríssima impressão do Hobbit, porém apenas no capítulo 8. Nessa edição, portanto, temos um pequeno tributo ao professor aqui. Posteriormente, Tolkien aparentemente deu a arte original para um amigo, e atualmente não se sabe o seu destino e nem se pode rastreá-la. Portanto, esse até então é o mais próximo que chegamos de ver a treva mata como Tolkien a imaginou enquanto escrevia o Hobbit. Continuando, temos uma nova folha com a assinatura do próprio autor, uma folha seguinte com o título, mais algumas, e... Temos, então, nossa primeira arte colorida do livro, a clássica The Hill, Hobbiton Across the Water. A resolução está ótima, apesar que ela poderia estar em um tamanho maior, né? Mas... mas enfim... O papel do livro é de uma gramatura maior que o comum e absorve as cores de uma maneira bem sólida e consistente. Pena que é branco, o que pode incomodar alguns durante a leitura. Mas... as artes agradecem. Não dá pra ter os dois sem quebrar em algum lugar, né, pessoal? Ter os dois exige inserção manual do papel no livro após a impressão, o que faz os custos decolarem. Além de, claro, o livro ficar bem feio, com papel branco, amarelo, brilhante, fosco e aquele carnaval no livro todo. Mas o Alexandre já falou disso em seu comparativo cirúrgico das edições brasileiras, que você pode conferir na descrição do vídeo. Mas ainda na parte técnica, há um detalhe nesse livro que nunca vi em nenhum outro até então. Não que eu me recorde. Notem esse detalhe bem próximo da costura do livro. Vê essas pequenas dobras? A princípio, podemos nem notá-las, mas quando reparamos em sua enorme funcionalidade... Ela mantém e permite que as folhas sejam abertas mais longa, suave e firmemente. Não há, em momento algum, a sensação de estar arregaçando o livro ao tentar ler até o fim das linhas ou ver uma imagem completa. Essa ação agora é facilitada. Isso é que é atenção ao detalhe. Nunca vi em nenhum livro antes desse. Mas acho que essas dobras deviam estar presentes em mais livros, principalmente os de capa dura e grande volume de páginas. Continuando, portanto, temos um baita prefácio do Christopher Tolkien, onde ele conta que reproduziu, nessa edição, parte de um conteúdo bem exclusivo, que são algumas imagens solicitadas pela editora na época para a edição de 50 anos do livro. A melhor parte é que algumas dessas folhas estão reproduzidas aqui nessa edição. Elas são parte dos três únicos fragmentos sobreviventes do rascunho original do conto, que não foi, na época, além do primeiro capítulo. O engraçado é que o próprio Tolkien julgou que apenas um desses fragmentos havia sido preservado, principalmente pelo fato dele conter o rascunho do mapa de Thor. Mas, na verdade, o que ele não sabia é que os outros dois fragmentos foram enviados junto com os outros manuscritos do livro, que foram enviados para a Marquette University em 1957. Mais uma vez, a obra do autor prega a peça nele mesmo, hein? Os rascunhos são bem difíceis de entender, portanto Christopher reproduziu o texto logo abaixo das imagens. Daí em diante, ele discorre acerca de pontos interessantes desse manuscrito, além de mostrar mais algumas artes raras do autor, como o portão do reino de Thranduil, relacionando-o com Nargothrond dos dias antigos. Outra relação que ele faz é com a arte da Floresta de Treva-Mata, que também ecoava de um local similar dos dias antigos, através da arte posterior de Taurnafuin, que virou até capa do nosso Silmarillion. É um baita texto, exclusivo dessa edição e repleto de artes raras, onde Christopher dá muito mais detalhes sobre o processo de evolução e publicação de O Hobbit. Isso tudo sem navegarmos pelo grosso do livro ainda. E aí 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 Finalmente chegamos então ao índice com o básico que já conhecemos. Há uma nota de Douglas Anderson explicando o processo final de atualização de correções do texto do livro para a versão atual que conhecemos. E aí sim Finalmente começamos com O Hobbit. Já acham que essa edição vale o preço maior? Pois vamos continuar então. Aqui vem a rápida introdução e então as lendárias palavras que mudaram o mundo. In a hole in the ground there lived a Hobbit. O livro então continua como o conhecemos e notem como aquela pequena dobra próximo da costura do livro funciona bem. Ela vai agrupando e mantendo a parte interna segura e intocada sem problema. Vamos lá então. Fora o texto que conhecemos, o livro contém alguns extras exclusivos. Vejam o mapa de Thor. Ele é gigante! Muito bem dobrado e guardado dentro do livro. As runas do mapa, apesar de impressas atrás da folha, só podem ser vistas no mapa quando se olha para ele, através de alguma luz. Bela sacada do time de edição, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Continuando, notem que como neste exemplo da imagem dos Trolls, que todas as imagens dos Trolls, do livro, são coloridas. Além disso, uma nova imagem aparece nessa edição e é exclusiva dela também. É a do momento onde os Trolls são transformados em pedra. Nessas horas é que cai a ficha. Tolkien realmente trabalhou muito na sua própria obra. E até hoje temos lançamentos de sua autoria sendo lançados à medida que certos trabalhos vão sendo reunidos e estudados mais a fundo. . Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O livro, então, segue normalmente até a sua conclusão. Ao fim do livro, temos, enfim, o mapa da região a leste das Montanhas Nevoentas. O padrão e estilo é bem reconhecível, pois nossa edição do Hobbit também foi feita assim. Detalhe que esse mapa é reproduzido com as fontes em azul, algo que, segundo o flyer do livro, era a intenção do autor originalmente. Muito interessante. Essa edição do livro é de produção limitada, apesar de ainda ser possível encontrá-la facilmente para importação. As edições em slipcase existem para basicamente todos os grandes livros de Tolkien e formam uma belíssima linha na estante. A minha edição eu encontrei há um tempo em uma promoção inacreditável por R$ 99,00 pela Livraria Cultura. Mas, atualmente, ela pode ser encontrada no próprio site da editora HarperCollins UK por R$ 60,00. Outras opções envolvem o site Book Depository, por valores na faixa de R$ 60,00. No Brasil, onde comprei já está esgotado e atualmente encontramos apenas a mesma edição de outras obras, que vão desde R$ 250 até R$ 500,00. São bem caras, mas em cada uma delas, pelo menos, há um baita esforço para reproduzir um pouco a mais de material inédito ou raro relacionado ao conteúdo do livro. A edição de Contos Inacabados, por exemplo, contém peças de arte numenorianas feitas por Tolkien, além da clássica arte do dragão Glorund, ícone da história de Turin. Tanto para estudiosos quanto colecionadores, são ótimas edições para se ter em casa. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero poder mostrar no futuro as outras edições das Slipcase para vocês, se eu conseguir pôr a mão em alguma delas. Mas já é bom saber que essas não são apenas edições caríssimas que vão esvaziar o seu bolso apenas para ficar sentadas na estante sem contribuir com algo novo, de fato. Se ainda não curtiu, compartilhou ou se inscreveu, faça isso agora, ok? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri